A Organização Mundial de Saúde diz que a epidemia de ébola continua a progredir na África Ocidental e poderá atingir no início de dezembro 5 a 10 mil novos casos por semana. A taxa de mortalidade dos doentes contaminados com o vírus da febre hemorrágica pode atingir os 70% nos três países mais afetados, a Libéria, a Serra Lioa e a Guiné-Conakry. O doutor Bruce Sailward, diretor-geral adjunto da OMS, explicou que o número atual de casos registados é 8.941. Vamos ultrapassar os 9.000 esta semana. A doença continua a expandir-se geograficamente. Há mais distritos, condados e prefeituras onde foi detectada a doença do que havia há um mês. E isso está a acontecer nos três países. A OMS acredita, no entanto, que ainda é possível conter a epidemia. A Eluard sublinhou que em algumas regiões diminuiu o ritmo dos contágios e que após o pico de dezembro o número de casos deve entrar em regressão graças às ações de luta contra o vírus que estão a ser aplicadas.